Fala aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, se você é novo, não se esquece de se inscrever e deixar o like no vídeo caso você goste, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o pré-treino PENIC da AdaptoGen Será que esse pré-treino tão falado e tão famoso que nem ele está agora realmente vale a pena? E o seu custo-benefício? Galera, tudo isso você vai ver no vídeo de hoje Então, sem mais enrolação e bora pro vídeo Tropa, o valor do PENIC está custando Entre R$90 a R$120 no mercado, nas principais plataformas aí que você encontra na internet Tanto no Mercado Livre como algumas outras lojas de suplemento E esse pré-treino aqui, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores pré-treinos que eu já tomei Galera, eu por acordar cedo e treinar na parte da manhã Esse pré-treino aqui foi muito, muito, muito bem-vindo pra mim Só que já de antemão, eu já alerto a vocês aí Pessoas que têm algum problema respiratório, problema cardiovascular Tomem cuidado, procurem nutricionista, procurem um médico especializado na área Pra saber se você pode ou não tomar o pré-treino Assim como também outros tipos de suplemento, tá? Uma dose de 10 gramas desse pré-treino aqui Que seriam dois scoops, tá? Dois dosadores Ele já te dá 400mg de cafeína e 300mg de taurina Fora a beta-alanina e a arginina que também é presente neste suplemento Assim também como um pouquinho de proteína e carboidrato, tá? Lembrando que esse também é um pré-treino que ele já vem adicionado à creatina Só que dá uma olhada na informação nutricional Não é porque ele vem adicionado à creatina Que você não vai deixar de tomar a sua querida creatina, né, galera? Então, dá uma olhadinha só Às vezes você abaixa um pouco na dose de creatina Pra você não exagerar muito Mas ele já também, ele contém um pouco de creatina, tá? Efeitos do pênic Da disposição? Sim, sem dúvidas, tá, galera? Esse daqui foi o pré-treino mais forte nacional que eu já tomei, tá? Ele é um pré-treino que em cerca de 20 minutos você já tá loucão Já tá loucão mesmo Pra quem gosta de pré-treino, esse pré-treino é o pré-treino certo, tá? Ele te dá disposição, tira o seu sono, deixa você alerta Só que sem contar com um único colateral que eu achei Não é colateral, mas é uma coisa que pode ser Em alguns casos, pra algumas pessoas, um pouco pior E em alguns casos mais leves, tá? Que seria a coceira Ele fica pinicando tudo Graças a beta-alanina e graças a arginina presente nele, tá? Da coceira, galera, parece que começa a pinicar o seu corpo inteiro, tá? E sem contar Pela graça, as 400mg de cafeína em 30 minutos Se você ainda tiver parado, não tiver ido pro treino Você vai tá suando absurdo, tá? A não ser que você já seja um tolerante à cafeína aí Você já tenha consumido, já consome várias vezes 400mg de cafeína E outra coisa também Não tome esse pré-treino ou qualquer outro tipo de pré-treino Que tenha base de taurina em base de cafeína E vá colocar termogênico no meio Porque vai dar ruim, tá? Tem muitos termogênicos aí hoje em dia E que ele já é presente aí entre 300, 400mg de cafeína E se você tomar esse pré-treino aqui junto O seu batimento cardíaco vai acelerar demais, tá? Isso daí não faz bem Faz um mal danado pro coração aí E você pode chegar pra lá no hospital, beleza? Então galera, esse pré-treino eu comprei Ele tá no site do Mercado Livre Pelo preço de 90 até 110, 120 reais Você encontra ele em outras plataformas também da internet, tá? Como eu acredito que deve vender no próprio site da Aptogen, beleza? Esse pré-treino sim, vale a pena Mas ele é um pré-treino um pouco mais carinho Tem vários pré-treinos Ou até mesmo, quem quer apenas ter um pouco mais de disposição Você pode estar optando pela cafeína, tá? Uma cafeína placa de 200mg até 400 Apenas já vai te dar uma grande disposição, tá? Mas se você quiser optar por um pré-treino de qualidade Você pode estar optando pelo pré-treino PNIC da Aptogen Que é um pré-treino muito, muito bom Que bate de verdade Que você não vai estar consumindo alguma outra coisa Algum pré-treino que fala que é pré-treino Quando você vai ver, não é nada, tá? Esse pré-treino PNIC, ele é muito bom Os pré-treinos nacionais, custo-benefício aí 100, 120 reais Ele é um pré-treino muito bom, tá? Tem pré-treinos mais baratos Que eu vou estar trazendo aqui Então comente aqui abaixo qual pré-treino que você quer Que eu traga aqui no canal Que eu faça uma análise deles, tá? Mas, tome cuidado com pré-treino misturado com termogênico Tome cuidado com esse pré-treino aqui Se você for alguma pessoa que já tem algum problema respiratório Que já tem algum problema cardiovascular Cuidado, cuidado com suplementação Porque você também pode acabar parando no hospital Beleza, galera? Então é isso daí Esse é o alerta Deixa o seu vídeo como favorito Compartilhe com o papai, com a mamãe, com o amiguinho E é isso aí Não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito E é nóis, galera Um abraço maior, falou, fui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu!